Fala pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do Atractosteus o mais conhecido como peixe jacaré é um peixe bem legal, pela aparência dele, bem primitiva olha, como esse peixe é lindo ele tem um bico, né, parecendo muito com a boca de jacaré olha, até os dentes, é muito parecido olha esse olho dele as escamas dele são bem próximas, são bem entrelaçadas isso protege ele também é um peixe bem resistente ele resiste a baixas temperaturas uma faixa de pH bem legal, dos 6 ao 8 e também suporta a água salobra olha de perto a boca dele, ele possui duas fileiras de dentes ele é um peixe que, ele não é um peixe caçador como um tucunaré que vai atrás da presa, que vai buscar ele é um peixe que chega devagarzinho como quem não quer nada e ataca olha como é bonito esse peixe coloração muito legal a barriga é bem cheinha, acabou de se alimentar e continuando por aqui gente ele não mantém Obrigado.